Curta essas verdades, casas grandes, pequenas famílias, mais diplomas, menos senso comum, medicina avançada, saúde precária, conhece o mundo e desconhece os vizinhos, alto rendimento, menos paz de espírito, muito conhecimento, menos sabedoria, agendas lotadas, pouco tempo para amar, tantos amigos virtuais, sem tempo para amar o amigo real, muitos humanos, menos humanidade, relógios caros e sem tempo para nada, volte a valorizar o que realmente tem valor, olhe e veja o que realmente é belo, tenha tempo de qualidade com Deus, com você mesmo, com sua família e com os amigos, pois a vida, a vida, a vida passa, ela é apenas um sopro, uma vela acesa que um dia se apaga, um começo e um fim. Nascemos sem trazer nada, morremos sem levar nada, e no meio do intervalo entre a vida e a morte, brincamos por aquilo que não trouxemos e não levaremos. Perdoe sempre e seja mais feliz por um mundo melhor, cheio de paz.